Matei a aranha gigante Ah, tem, tem aqui, ó Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players do Sousa Análise e continuando aqui com... Falar com o Insurgente Tem uma missão extra aqui, peraí O Insurgente Essa é toda a sua humildade Ah, eu tirei, caralho, por que tem que pegar isso aqui? Vou tirar esse Overlay Tirei essa bosta Aparência Sobre posição de jogo, pequeno, grande, nunca Acho que não vai aparecer Nem vi o que ela falou Deve dar essa missão antes, não é fácil Aparência 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 O que é isso? Ah, morri ainda Caralho, muito chato esse mundo Foda que não tem onde capar nessa restituição dele Caralho, muito chato O 188 maluco atrás de mim Tirando mim Aí tu tá brincadeira comigo, né? Meu Deus, é isso? Caralho, perdi toda a vida num disparo dele só Tomar no cu Não tem onde me esconder aqui, isso que é foda Não tem onde me esconder, isso que é foda Não tem onde me esconder aqui 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 Tchau 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 Tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira. Oi? Tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira com ele. Tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira com ele. Tá de brincadeira com ele. Tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira com ele. Tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira com ele. 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 O que é isso? 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 Morra, morra, morra Velho caminho Tá Cheguei no líder da Seid ainda Agora ele elimina o líder da Seid Ah, será que é um cubículo de novo? BOOM Ainda a Seid é mais difícil Mais fácil que... Ainda a Seid é bem mais fácil que o coisa do... O que é que chama? Aquele maluco lá no começo Os bosses não são tão difíceis quanto o boss Caçador grau 1 Caçador graúdo Que é o líder da Seid ainda Levanta Dá um fora daqui Você tem maluco nessa porra Então é isso Vou levar a boa notícia para a Capitã Dunham E aí E aí E aí E aí Não tem mais nada Tem um baúzinho, né? Nem baúzinho Falar que vai me dar uma recompensa Tem um bosta, né? Tem um baúzinho ali para mim Limpar Limpar para chegar no pico da HG E aí Parece que esse lugar deixa o povo doido Pelo menos alguns voltaram vivos Obrigado Obrigado não? Me recompensa Hmm... Onda Infernal Fiz disparos fatais com 7 Por ser de verdade 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 Esse aqui é interessante Pelo vampirismo, né? Vou usar depois Vou pegar daqui Não importa Se você não tiver uma tarefa É melhor pedir uma Ou vai desejar não ter sido resgatado O pior é melhor que a minha Mas... Tem menos RPM Não tem 500 também Eu sabia que coisas que meu pai dizia Sobre Outriders Bandidos Não eram verdade Mais uma vez pelo que você fez Sabe aquelas pessoas que estavam subindo? Parece que a maioria voltou Entendeu? Um... 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 Não sei o que Obrigado. Ah, posso mudar a variante dela? Interessante, né? Menos bala, mais precisão, mais bala. Interessante se mudar a variante, porque eu preciso de mais tiro, mais tiroteio.